Sobre os rios e as montanhas Tudo que há, Tu és Deus O Teu rosto resplandece Tu és dono de todo o meu ser A Tua fama vem de longe A justiça, Tu tens a Ti As estrelas Te exaltam O Teu reino domina De Seus, Deus de Israel Eu, soberano e eterno Deus Deus de Israel Eu, eu O Teu povo clama por Ti Sobre os rios e as montanhas E tudo que há, Tu és Deus O Teu rosto resplandece Tu és dono de todo o meu ser A Tua fama vem de longe A justiça pertence a Ti As estrelas Te exaltam O Teu reino domina Eu, soberano e eterno Deus 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 de Israel Deus O Teu povo clama por Ti Se eu te disser O que eu já passei Deus Minha vida Seria um livro Não fui eu que escolhi O destino da vida Mas foi Deus Deus Que assim decidiu Eu nasci pra vencer Eu não vou recuar Deus 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 Se a ti as estrelas te exaltam O teu reino domina os seus Deus Pertença é minha vida também Obrigada, meu pai do reino A tua fama vem de longe A justiça pertence a ti As estrelas te exaltam O teu reino domina os seus Deus O teu povo clama O teu reino domina os seus O teu reino domina os seus O teu reino domina os seus